Por correr estradas com vistas espetaculares e estacionar num local que mal conseguimos ir da autocaravana? Qual é que somos elegantes, hein? Se não fôssemos elegantes, estávamos tramados. A autocaravana tão junto à estrada é que até este Messias sempre passava algum carro. Esta vida de autocaravanista, por vezes, é difícil. Aqui quase que arriscámos a vida para atravessar uma linha de comboio. Bom, estou a exagerar, passámos num túnel por baixo da linha. Depois caminhámos junto a um lago que nos oferecia algumas culturas que despertavam a nossa atenção. A Cristina quase que ia à água para obter a melhor foto. Uns painéis que nos mostravam algo deslumbrante. E tudo isto para virmos visitar o Chateau de Chilón. Sim, o Chateau de Chilón, que é um dos locais mais visitados da Suíça. Construído uma lhota rochosa nas margens de um lago, a sua história remonta ao século XII. E, embora mantenha um ar muito medieval, a sua construção é o resultado de várias fases de ocupação. A sua função militar e de residência é a instituição do século XII ao século XIX. Passámos pela recepção, onde nos forneceram alguns audioguias e logo começámos a visita. E que melhor maneira de começar que pelas caves, onde ainda hoje se guardam alguns néctares preciosos. A fundação, que hoje era o castelo, ainda produz vinhos nas suas herdades. Produção essa, como ali indicam, vem desde o século XIII. Mas estas caves também já foram usadas como prisões. A visita torna-se muito interessante, porque para além dos aspectos históricos, vão tentando mostrar como seria a vida na utilização do castelo. O quarto de dormir, a sala nobre. E quem disse que a Idade Média não se tomava bem. Aqui, uma reprodução de uma tina da época. Algumas das paredes guardam frescos das pinturas originais. E das ameias do castelo, as vistas são sempre surpreendentes. A ambiência medieval, que por aqui se vive, não deixou de nos surpreender. Este caminho da Ronda, ainda coberto de madeira. Ficámos encantados com a visita ao castelo de Xilom. Mas agora, estava na altura de terminar, entregámos os audioguias. E não resistimos a espreitar mais um pouco as vistas para o castelo. E também fazer aquela fotografia que fica para recordação. Até ficámos muito bem, mas a viagem vai continuar. Agora, atravessando aquela que é considerada a joia da Riviera Suíça, Monterrain. Desde 1800, que é considerado um local de muito turismo. Famosa pelo seu festival de jazz, não deixa de surpreender. Mesmo atravessando estas ruas dentro da autocaravana. O estacionamento por aqui não se afigurava fácil. Teríamos que certamente procurar um parque ou um camping. Mas, decidimos continuar a viagem. O nosso destino deste dia, seria a cidade de Friburgo. Pela primeira e única vez, iríamos pornoitar num parque de estacionamento. Esta opção foi encontrada na aplicação Parque Fortnite, que se torna muito útil para encontrar locais para estacionar ou pornoitar com a autocaravana. Depois, é um agradável passeio a pé, até ao centro, que fica por aí a uns 300 ou 400 metros. Depois de visitarmos o castelo de Chinon, Chinon? Chinon. 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 O castelo de Chinon, viemos para Friburgo. Uma localidade muito bonita, segundo dizem, uma das mais bonitas da Suíça. Agora, o que não estávamos à espera, é que fosse tudo a subir outra vez, porque já não bastava os castelos e a torre dos castelos. Ainda temos aqui esta localidade, que enfim, exige muito a nossa preparação física. Pois exigia, mas quem corre por gosto não se cansa. E eu aproveitei para tirar aqui uma foto. Olha este pormenor aqui nas prédios tão interessante. Reparem que até há um funicular que nos leva para a parte alta da cidade, mas nós armados em heróis, nada que não se consiga. E pouco depois já estávamos mesmo no centro de Friburgo. Se é algo que gostamos muito na viagem para a Suíça, são as fontes. Sempre cheias de flores e com água potável. Mas aqui mais à frente vamos encontrar a Rua das Esposas. Era mesmo, a Rua das Esposas e dos Maridos Modelos. Certamente algo que vale a pena investigarem na net, porque a história é muito curiosa. Tão curiosa como este objeto que encontramos aqui no passeio. E mais à frente, a Basílica de Notre-Dame, construída nos finais do século XVIII, ergue-se no sítio de uma igreja românica do século XII. A sua pia batismal não deixou de nos surpreender. E o que dizer dos vitrais? Não havia palavras para os te escrever. Este som de fundo que estão a ouvir é exatamente daquilo que podemos usufruir durante a nossa visita a Notre-Dame. Mas os vitrais, os vitrais! Esta visita foi muito agradável. E também uma pausa no nosso caminhar pelas ruas da cidade. Aqui até estava indeciso, é porque tudo o que desce tem que subir. E se íamos encontrando alguns pormenores que despertavam a nossa atenção, não podemos deixar de fazer uma pequena reflexão sobre a nossa visita a Friburgo. Olha, esta rua é muito íngreme, assim como todas as outras. Se as cidades aqui forem todas assim, estamos tramados. Vai ser difícil. Estamos mesmo. Não parámos de subir e descer ainda. E além de tudo, é uma cidade multicultural. Porque atrás de nós temos um restaurante. Bem, temos ali uns indivíduos a subir isto de moto, que não é fácil. Mas temos atrás de nós um restaurante ali de Terroirruá. Os Três Reis. Especialidades marroquinas. É muito multicultural. E as fontes, as fontes com as suas flores e a sua água fresca. E mais à frente vamos encontrar uma ponte de madeira coberta, uma construção muito típica da Suíça. Contribui muito para o tipicismo deste país. Continuávamos a nossa visita a Friburgo e agora atritos por uma imagem e por um som que não lhes era familiar. Vamos lá. Este foi certamente um daqueles momentos das nossas viagens que não mais vamos esquecer. Mas as viagens não são só feitas de locais e paisagens bonitas, também há o dia a dia. Aquelas operações que fazem parte do cotidiano de uma viagem de autocaravana pela Europa. Lá encontramos uma máquina. Para quê? Porque levantaste de quê? Para a gente poder pagar o estacionamento de autocaravana, se não chegou lá ainda a polícia, prima que nós, não é? Ao contrário, para ser que a gente sabe. E para comprar pão? Também é importante. Neste fim de tarde, íamos encontrando alguns motivos que despertavam a nossa curiosidade. Os chines anunciavam o fim de mais um dia e no caminho para a autocaravana ainda fomos encontrar... Música Cristina, já estamos há quase duas semanas a viajar pela Suíça e temos algumas ideias acerca do que é viajar pela Suíça. Primeiro que é muito caro. É mesmo muito caro. Para o nosso nível de vida, um país do sul da Europa é muito complicado andar aqui pelas estradas suíças. Para andar nas autostradas da Suíça, tivemos de comprar uma vinheta. Temos de ter muito cuidado. Se andarmos sempre nas estradas nacionais, não precisamos de comprar a tal vinheta para as autostradas. Mas se quisermos deslocar rapidamente, ou não está preocupado se estamos a entrar numa autostrada ou não, e outra coisa, as estradas nacionais são muito acidentadas. É sempre a subir e a descer, gasta-se um valor de dinheiro em gás óleo, é difícil. Portanto, acabamos todos por ter de comprar uma vinheta, que custa a volta de 45 euros. Mas atenção, dura um ano inteiro. Um ano inteiro não é bem assim. Nós comprámos agora neste mês e vai durar até ao final do mês de dezembro. Portanto, até ao final do ano temos uma vinheta para o ano de 23. Custou a volta de 45 euros. E para estacionar, também tivemos de comprar um relógio. É, mas não se preocupem que não tenho de comprar um Rolex. Não é preciso. Basta comprar um utensíliozinho como destes. Pode-se comprar nas parques de campismas, papelarias, estações de serviço. Porquê? Porque quando chegamos a um parque de estacionamento, diz, atenção, autorizado período máximo de 3 horas. Normalmente são 3 horas. O que é que nós fazemos? Introduzimos aqui a hora de chegada, colocamos no parabrisas e quando a polícia passa, controla para ver se estamos dentro da hora permitida ou não. E os parques de campismo? Os parques de campismo são também muito caros. Para o nosso nível de vida são muito caros. Nós pagamos à volta de 50 euros entre 45 e 60. 45 foi o mais barato e 60 é o limite que pagámos até agora para ficar uma noite num parque de campismo. Mas atenção, por exemplo, em Lausanne pagava, tem uma área de autocaravanas à entrada do parque de campismo, como mostramos no filme. Aí pagámos 25 euros, à volta disso. 25 euros. Não estávamos dentro do parque, mas podíamos beneficiar das instalações do parque. Tudo bem, 25 euros. Como normalmente oferecem um ticket para andarmos nos transportes públicos, quase todos os parques de campismo têm oferecido. Umas vezes vamos ao telefone e através de uma aplicação descarregamos os bilhetes. Outras vezes é na própria recepção do parque de campismo que nos dão o Vosher. Isto permite andar durante o tempo em que estivermos no parque de campismo, podemos usar todos os transportes públicos. Gratuitamente. Gratuitamente. Bom, se pensarmos que normalmente pagamos por um bilhete de 24 horas 6 euros, 7, 8, quer dizer que poupamos à volta 12 a 18 euros por dia em transportes. Bom, é bom, é uma ajuda. E depois também temos o dinheiro, não é? É verdade. Aqui na Suíça, franco suíço, temos que ir à maquinazinha multibanco e levantar. Bom, e depois há um problema que é o câmbio não é igual. Atenção. O franco suíço é mais alto que o euro. E quando estamos a pagar nos terminais, no parque de campismo, chegamos ao parque de campismo em todas as máquinas aparece uma opção, um ou dois. Um é pagar com euros, dois é pagar com o franco suíço. E é logo feito o câmbio. Por exemplo, nós numa estação de gasolina, dava 57 francos suíços e pagámos 62 euros. Ficamos logo a saber quanto é que pagamos, não é? Portanto, já estou a ver com o câmbio. E nós vimos ontem que foi necessário levantar dinheiro numa caixa multibanco e vimos logo quanto é que nós pagamos da taxa. Portanto, quando levantarem, é por levantamento, levantem logo uma quantia que vejam que dentro das vossas possibilidades, mas que dê para algum tempo. E depois, o nível de vida é caro, Cristina. Por exemplo, uma... Como é que se chamam aquelas coisinhas doces que a gente come? Os crepes. Um crepe. Um crepe aqui na Suíça e num café, 15 euros. Cervejas, pode ser 4, 6, 8. Bem, é tudo assim, quer dizer, os preços são muito elevados. Mas, a verdade se diga, a Suíça é muito bonita. É, vale a pena fazer a viagem, as paisagens. As pessoas são simpáticas porque, curiosamente, a Suíça é uma cidade, como é que quer dizer, etnicamente muito diversificada. Porque é muito difícil, por vezes, encontrar um suíço. O que nós encontramos, por exemplo, portugueses. Chega-se à estação de serviço para meter a gasolina. Bom dia, como está? Olha, meti ali na bomba 2. Porque a pessoa que está do outro lado é portuguesa. Ontem fizeste uma pergunta num café. Entraste num café para perguntar uma direção. Falaste em que língua? Eu falei em França, mas eu vi que eles eram portugueses. Pois, portanto, falei em português. Ah, o que é que me chamou a atenção que eles eram portugueses? Porque estavam a beber uma Superboc. Sempre a nostalgia da terrinha ou Superboc. Acordámos na cidade de Friburgo um dia lindo, um dia de sol tão intenso que me obriga logo às 7 da manhã a estar com os óculos escuros. E agora vamos seguir viagem na direção da cidade de Berna. Vamos embora para a estrada. Vamos para a estrada, mas vai ficar para um próximo vídeo. Não se esqueçam, subscrevam e partilhem o nosso canal do Youtube. Vamos continuar a viajar juntos.